Música Vocês levaram o que do senhor? Levaram só a minha bolsa de trabalho mesmo Eram quantos? Eram três Três moleque Eles chegaram, como foi que eles chegaram aí? Só passa aí o que vocês tiveram aí, que é um assalto Foi isso que eles fizeram? Aham Tenente, tenente, aqui um assalto já em andamento O rapaz se encontrar na parada de ônibus, a equipe de reportagem ia passando Ainda foi atrás deles aí pra ver se identificaram Mas se encontra aqui na lagoa, já é conhecida aqui na lagoa Vamos já atrás Levaram a bolsa do rapaz com o dinheiro e aquela senhora ali que estava esperando o ônibus Com as informações vamos atrás agora Música 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 Os policiais no local Pra tentar Ver o que achou ali Já no local Pra ver se localiza Vizinho de vida Aqui a bolsa foi encontrada A bolsa, ó A bolsa foi encontrada Aqui a bolsa da vítima Aqui o local fez correr pra cá na hora Pra fazer a divisória A gente foi encontrada, né policial Olha aí os materiais aqui, ó Daqui do rapaz que trabalha numa empresa O material Que a gente acompanha Todo o material do rapaz foi encontrado aqui Descorrendo com a bolsa E se encontra aqui na vila Prainha Foi encontrado o que aí, policial? Fui gentileza A bolsa pessoal com os documentos Do mesmo E o material de trabalho do mesmo Capitão, agora foi recuperado Os pertences da vítima Os documentos que era importante Que ele disse Não tinha dinheiro Mas tinha os documentos A polícia fez o cerco, a tática São conhecidos aqui Tinha algum suspeito Só que ele não reconheceu Mas o que assaltou ele com a faca É aqui da região da Prainha Estava ontem no movimento ali na Maranhão É o Xande Conhecido aqui como Xande Já tem várias passagens E nós vamos continuar Aqui o cerco no intuito de fazer a prisão do Xande E após a prisão do Xande Ele vai entregar os outros que participaram do assalto E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10 E aí